Amanhecer em São José de Minas Hoje é dia 6 De março, 5 e meia da manhã Olha que coisa linda Amém Pessoal saindo para trabalhar, o pessoal começa a morrer aqui neles, três mil e quatro horas, o pessoal saindo para trabalhar nessa fazenda, um clima fresco, está gostoso o dia, um clima fresco, um clima fresco, está gostoso o dia, um clima fresco, está gostoso o dia, um clima fresco, um clima fresco, está gostoso o dia, um clima fresco, está gostoso, um clima fresco, está gostoso o dia, um clima fresco, está gostoso ou adequado, Obrigado.